O SUS faz o que se propôs, é um sistema que funciona, não há nada igual no mundo, onde afinal de contas a gente está vendo um sistema capitalista, você tem que pagar. Aqui no Brasil o SUS felizmente, apesar de um outro escândalo que acontece por lá, é o ministério que mais tem dinheiro, mais recursos, mas o SUS está fazendo o que se propõe. Tem muito profissional de saúde que trabalha de coração, com vontade, com amor, e é por conta deles, do respeito que eu tenho a eles, que eu não tomaria nada cientificamente não provado. Ainda mais no caso da vermentina, que o próprio fabricante falou que não funciona. No caso da cloroquina, muito menos, porque eu sou cardíaco, e está provado que a cloroquina faz mal e mata, pode até matar quem tem problema cardíaco. Obrigado. Obrigado.